E aí pessoal, mais uma traíra aqui, tava com a câmera desligada, olha o tamanho da jamanta Olha rapaz, é grande hein, chora não camelão, olha aqui camelão, olha aqui Olha rapaz, tamanho da cavala É muita melodia ou não? Olha, Leozão, até demais, olha o tamanho da cepa Tamanho da cepa, Tim O frito, não, o frito vai embora, não tem nada de frito aqui não Aí pessoal, olha aí o tamanho da cavalona, olha a isquinha na boquinha dela Olha aí, o fire tube da camalesma Mais um peixão bonito, ó Vamos colocar ela na água Só mostrar aqui pra vocês, ó Aqui vai sair uma foto bonita Botar na água Vamos judiar da bichona aqui, vamos tirar a isca dela Rapaz, já tem que pegar o alicate, hein? Pra sair, pô É, dá uma dentada Pra sair, já saiu Pronto Vamos tirar uma foto aqui Olha aí, tá vendo? 47 47 Tamanho bom É Tamanhozão bom Já erir, hein? Vamos embora Caralho Não consegui fazer o vídeo da soltura Então pega Eu acho que é a minha linha, não é não? Vamos parar isso Tá gravado, viu? Tá gravado, hein, Cris? Tá fisgando o vento? Ô, o feixe, ô, o feixe, ô, o feixe Ai, meu Deus do céu É muita melodia Tá gravando, hein? Tá gravando, hein? Tá gravando, hein? Não consegui fazer o vídeo lá